Essa é a história de um menino que queria ser um rei E queria ter todas as coisas belas e raras que fariam dele um rei E para chegar à realeza embarcou numa viagem real Ele foi parar num quarto escuro, todas as portas se fecharam Ficou perdido entre o bem e o mal Mas abriu-se uma janela cibernética Transportou-o pra uma outra dimensão como mágica Esqueceu do que não tinha E lembrou-se do que poderia ser Mergulhou nessa janela virtual E fez seu sonho acontecer Hoje o rei virou menino Pro menino virar rei Esta é a história de André A Telefônica, por meio de sua fundação, apoia a educação e defende os direitos da criança e do adolescente Para que histórias reais como esta tenham um final feliz